Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Obrigado porque você está aí para ouvir a palavra de Deus e para que a gente possa estreitar nossa amizade. Que bom que você está aí todos os dias acompanhando a palavra, deixando seus comentários. Muito obrigado, a sua companhia, a sua presença me deixa muito feliz. E a partir disso nós podemos ter um pouco mais de comunhão, a partir disso nós podemos conhecer um pouco mais da vida. Através do nosso relacionamento, ainda que distante, mas pelos comentários, pelas reações. Eu tenho aprendido a conhecer as necessidades, os sonhos de algumas pessoas. E eu sei que entre as pessoas que me ouvem, há algumas que têm sede. Sede de se encontrar, sede de realizar alguma coisa, sede de paz, sede de justiça. E eu quero falar sobre isso. Mas antes, por favor, aperta o like aí para você não esquecer. Isso é muito importante, aperta agora. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe o link dessa palavra e não esqueça de deixar o seu comentário. Pode deixar também um pedido de oração nos comentários. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4. Vamos ler do 13 ao 15. Jesus respondeu, Quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Como disse, há muitas pessoas com sede. Sede de paz, sede de se encontrar. Sede de se sentir realizada, completo. A sede de ser compreendida. De ser compreendido. Há muitas pessoas com sede de companhia. Precisando de alguém para conversar. Precisando de alguém para dividir a carga. Dividir as conversas. Precisando de alguém para não se sentir só. Essa mulher era uma mulher que se sentia só. Embora ela tenha passado por muitos relacionamentos. Se você ler acerca da mulher samaritana, sobre esse encontro. Leia lá o capítulo 4 inteiro para você entender. Você vai ver que essa mulher já havia tido vários relacionamentos. Ela tinha se envolvido com muitas pessoas. Mas os relacionamentos não mataram a sede que havia dentro dela. Sede de se encontrar. Sede de ser preenchida por algo que pudesse lhe trazer sentido para a vida. E então, um belo dia, ela acorda pela manhã. Faz aquilo que tem que fazer na sua casa. E ela deixa para ir buscar água por volta do meio dia. Normalmente as mulheres iam mais cedo. Iam às seis da manhã. Mas essa mulher, como disse, ela se sentia solitária. Não por culpa, talvez, de que ela não quisesse ter relacionamentos. Ela era uma pessoa aberta a relacionamentos. Mas essa facilidade dela com os relacionamentos, por um lado. Pelo outro, era, com certeza, um empecilho para que ela pudesse ter a companhia das outras mulheres. É bem provável que ela era muito mal vista entre as mulheres. É provável que as outras mulheres não quisessem a companhia dela. Então, diferente das outras que iam buscar água às seis da manhã, essa ia perto do meio dia. O horário mais quente do sol. Mesmo assim, essa mulher se sujeitava, se submetia a esse desconforto. Por quê? Provavelmente porque ela não tinha alternativa. Provavelmente porque as pessoas não queriam ficar perto dela. Não queriam ser mal faladas como ela. Então, essa mulher sozinha vai para aquele lugar como talvez tenha ido muitas vezes. Sem saber que na beira daquele poço ela encontraria o autor da vida. E ela o encontrou. Estando Jesus cansado da viagem ao lado daquele poço, quando a mulher veio tirar água, ele pediu de beber a ela. E ela assustou. Deu uma resposta dura para ele. E num determinado momento da conversa, Jesus vai falar para ela que aquela água que ela estava indo buscar era uma água que matava a sede somente do corpo. E mesmo assim, não era uma sede que era saciada permanente. Ele disse que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É interessante que, quando nós temos a oportunidade de encontrar com Jesus, ele vem para trazer saciedade para nós. É claro que nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, adversidades, mas a sede de encontrar sentido para a vida. Essa, ela é saciada no momento que nós nos abrimos e nos rendemos a Jesus. Quando nós, de fato, nos rendemos a Jesus. Quando nós baixamos a guarda, derrubamos as armas e abrimos o nosso coração, ele vem. E ele vem para fazer morada e nos transformar. Talvez você tenha feito isso um dia, mas esqueceu-se de cultivar o relacionamento. E então, agora, a impressão que você tem é que você está com sede de novo. E você olha para essa palavra e fala, poxa, mas eu já tive um encontro com Jesus, como é que eu ainda estou com sede? Talvez você deixou de buscá-lo em oração, de valorizar a palavra e até mesmo a comunhão. Quando Jesus ouve da mulher, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui e tirar água. Jesus vai enterrar. Jesus vai levá-la a uma outra reflexão. Porque a sequência dessa conversa é aquela pergunta ou aquele conselho de Jesus que diz, Mulher, chama o teu marido e vem cá. Então, Jesus vai travar ali com ela uma conversa que vai mostrar para ela que a única coisa que essa mulher precisava de fato era receber o Espírito Santo, o Jesus Salvador no seu coração. Porque a sede dela, embora ela estivesse tentando preencher com relacionamentos, com a vida cotidiana, talvez com filhos, a palavra não mostra se ela tinha ou não, mas por uma mulher que passou por vários relacionamentos, imaginamos que talvez ela tinha filhos. E ela talvez tenha tentado de todas as formas, por meio dos relacionamentos, dos maridos, dos filhos, tenha tentado encontrar algo que pudesse matar a sede da alma, mas não encontrou. Então, Jesus está dizendo para ela que ela precisa dele, precisa receber esse Jesus. E olha, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, talvez precisem do mesmo dessa mulher. E você me pergunta como eu faço para recebê-lo no meu coração? E a resposta é simples, basta você querer. E qual é o caminho? A oração, a leitura da palavra e a comunhão. Comunhão com a igreja de Cristo, com as pessoas que também seguem Jesus. Escolha um grupo de pessoas para que você possa estar no meio delas e assim estreitar a sua amizade com Jesus e ter a sede da alma saciada. E nós vamos começar isso por meio da oração. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu clamo a Ti nesse momento para que por meio desta oração pessoas possam se render ao Senhorio de Jesus. Pessoas possam se abrir para que o Espírito Santo venha enchê-las, venha preencher todo o vazio da alma. Que cada pessoa que me ouve agora possa sentir a presença doce, maravilhosa e gentil do Espírito Santo que vem para trazer as respostas dos nossos questionamentos, que vem para trazer paz num coração atribulado, que vem para trazer alívio para uma alma cansada, que vem para nos amparar quando nos sentimos fracos, debilitados, para que nós possamos agora, diante das circunstâncias que estamos vivendo, nós possamos ser ajudados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que essa água viva possa preencher os recantos vazios do nosso ser. Meu Deus, em nome de Jesus, visite pessoas agora com o teu poder, com a tua majestade, que ela possa sentir o abraço do Espírito Santo, que ela possa sentir o seu coração se enchendo e a paz se espalhando por todo o seu ser. que ela sinta a presença maravilhosa de Jesus, curando as feridas da alma, curando tudo aquilo que foi ferido, machucado, maltratado, que foi violentado. Meu Deus, em nome de Jesus, que muitas pessoas possam nascer de novo a partir dessa palavra, que muitas pessoas possam ter a água viva dentro delas, no seu interior, e que possam ser discípulas e discípulos do nosso Senhor Jesus. e que assim seja para a tua honra e tua glória. Amém. Por favor, compartilhe o link dessa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Clica no joinha, deixa um comentário, que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso de muitas realizações.